Antes de votar, é bom saber quem fez mais por Alagoas. Conheça agora alguma das realizações do Collor. Collor fez! 4 milhões em equipamentos para postos de saúde de diversos municípios do interior. Conseguiu liberação para a retomada das obras da BR-101. Trouxe 60 milhões em recursos para obras de infraestrutura. Incluiu o Canal do Sertão no PAC. Tá vendo? Com o Collor você não tem dúvida de que ele vai fazer mais pelos alagoanos. Collor, 144. Collor, 144.